Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, estamos aí tentando adaptar uma abelha Borá, Tetragona clavips, abelha atinativa da Mata Atlântica, e por sinal muito defensivo, eu já cortei a isca, o sapo está até aqui no chão, e o que acontece? Eu não vou transferir essa abelha, rasgar essa isca, esse balde, é um balde de 15 kg, e eu não vou rasgar ele porque essa abelha é muito suscetível a ataque de florite, o que eu vou estar fazendo? Adaptando esse balde dentro de uma caixa, eu já até andei cortando ela aqui, eu desmontei a isca toda, vou fazer um furo na frente, acabou que esse furo aqui não ficou muito legal, aí eu tive que voltar em casa para estar corrigindo isso, e aí agora nós vamos ver o que vai ficar. Beleza? Agora ficou perfeito o encaixe. Gente, eu estou usando o macacão de apipo do topo porque essa abelha, ela borde como uma formiga. Então vamos terminar aqui, vamos ver se eu consigo adaptar isso aqui. Vou pegar aqui a câmera para vocês estarem vendo como que é, olha aí. Olha que enxame forte. Entendeu, gente? É que se eu fosse rasgar essa isca não faz sentido, está vendo? Uma abelha que está bem adaptada ao balde, que é o que a gente, quando a gente faz uma isca, a gente tenta simular um tronco. Eu vejo gente também que preenche esses vãos aqui com pó de serra, mas eu não vou estar fazendo isso não porque elas produzem muita resina, elas vão estar vedando nessa caixa aí. Eu passei a fita em volta dela, onde tinha alguma fenda também, para caso algum predador tentasse chegar ali. Está tentando filmar aqui, a entrada dela, e eu vou fechar, olha como que tem a abelha. Aí, perfeito. E agora o que eu vou estar fazendo? Já está muito tempo aberto. Bom, vamos ver se eu consigo fechar isso aqui, eu vou pegar um pouquinho dessa cera, fechar esse vãozinho aqui. E aqui na frente, você gosta de fechar essa vinho. Pode dar um pouquinho de folhinho entrar por aqui. Pode ser soldado. E aí, agora essa tampa aqui, eu já não vou mais estar utilizando ela, mas aqui, eu vou colocar essa aqui embaixo. Vamos tampar essa caixa agora. Vamos lá. 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 É, tá meio enrolado isso aqui. Beleza, consegui soltar, deu um trabalho esse arame aqui. Aí é isso gente, tá feita aí a indução da abelha borá, né, depois eu vou tá mostrando pra vocês em um outro dia como ficou a parte que ela lacrou, né, com a própolis dela. E é isso. Se vocês puderem dar um joinha aí, se inscrever no canal vai ser muito bom. Vai me ajudar bastante. E até porque eu tenho muitas outras abelhas aí que eu vou tá mostrando pra vocês. Tem uma outra borá também que eu vou tá fazendo essa mesma coisa. Assim que eu terminar a caixa dela. E aí é isso. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus.